O talento não tem idade nem tamanho e a prova foi o concerto de encerramento do 2º estágio de Orquestra Infantil em Santa Combadão. Nós tivemos na 1ª edição mais de 60 crianças e este ano superámos e tiveram mais de 80. O balanço é positivo, sendo que nós olhámos para o ano anterior e quisemos colar um pouco, mas também quisemos dar um bocadinho de mais qualidade ao nosso estágio. A nível musical, a nível de peças, elas foram mais arrojadas, um nível superior e o concerto final foi magnífico. A interpretação das crianças foi excelente, só tenho que dizer que foi espetacular. Eu sou uma constância, tenho 10 anos, toco percussão há mais ou menos 2 anos. Este estágio foi muito bom, eu adorei. Olá, eu sou a Beatriz, eu tenho 12 anos e toco clarinete e já toco há 4 anos. Voltar a este estágio este ano foi uma incrível experiência. É muito bom para quem quer começar a aprender a tocar em orquestras e fazer várias amizades. Pela 2ª vez foi uma semana de muito trabalho para eles e viu-se o resultado, foi um espetáculo inesquecível. É pena só haver mais nesta altura que é das veias, mas é ótimo e para eles é muito bom o convívio com outros meninos que muitas das vezes nem conhecem e a partilha com outros instrumentos, acho que é ótimo. O Centro Escolar do Sul, em São João de Areias, recebeu dezenas de instrumentistas de sopro e de percussão, oriúdos do concelho anfitrião, mas também de tondela, carregado sal, tábua e mortágua. A música deu um mote, mas durante a semana houve tempo para outras atividades. Também fomos fazer uma caminhada ecopista, para os meninos, para as crianças não desmotivarem. Fomos às piscinas, que é o município vizinho, de Tábua, ver um filme também, a Tábua. Para além de música, o objetivo, um grande objetivo, é fazer amizades e a felicidade das crianças. Claro que é um estágio de música, mas música, felicidade, amizade e aprendizagem, acho que é a melhor combinação que se pode ter. Olá, eu sou o Leandro, tenho 9 anos e gosto muito do estágio. Toco porcussão há 2 anos. Eu chamo-me Lucas, tenho 11 anos, toco para o Bardir, há 2 anos. O estágio, comparado ao do estágio, foi muito bom. Eu chamo-me Xavier, tenho 10 anos, toco porcussão há 2 anos. Eu gostei muito deste momento, ao bocado, lá fora. Eu chamo-me Sofia, tenho 9 anos, toco saxofone há 1 ano. Gostei muito do estágio, tive muitos mais amigos e é a minha primeira vez neste estágio. Eu chamo-me Margarida Paz, eu toco trompete. Foi muito fixe este segundo estágio, foi muito divertido, tive muitos novos amigos e foi maravilhoso. Eles nunca mais se vão esquecer. O Xavier já esteve o ano passado e para ele é fantástico. Assim que soube que ia abrir novamente, disse logo que queria vir. É um balanço claramente muito positivo. Temos mais de 80 crianças envolvidas neste estágio. Também cerca de 10 professores que vivem da música. E portanto é todo um movimento, uma comunidade de música ao mais alto nível que está a ser preparada. E portanto que prepara também o futuro de todas as coletividades culturais, não só do Conselho, mas também da região. A noite terminou com a subida ao palco da banda Cordas Partidas.